E aí galera do youtube, beleza? Aqui quem fala, o Flippin se adivisa mais tutorial e essa vez tutorial de rabu E eu vou ser novamente a fazer um game chamado, opa, game doido, eu não sei, eu nem sei, eu acho que eu inventei meio ele, esse nome Galera, vou dar uma pausa até passar esse tempinho Pronto galera, voltei, então vamos gravar agora tranquilamente Então galera, vou dar aqui um zoom novamente Beleza, então galera, esse evento vai estar aqui, você vai ter que passar por esses pisos Sem encostar neles e chegar até o final, ok? Então como funciona, você vai ter que ter um repeat effects Você vai ter que ter um, esse de move and rotate Que é de mover e rodar E um, esse daqui não é obrigatório Ok, ó, é só esses dois, de mover e rodar Então aqui você vai controlar o quanto de tempo que vai rodar, isso Aqui você vai selecionar os pisos que vai rodar Eu vou, isso, vai se mover né Aliás, colocar esse efeito aqui, colocar pronto E eu vou colocar esse daqui pra ficar legalzinho Tá, apareceu Vindo com medo se esse rabo aqui for bugado Aí ó, você viu que ele se mexeu, ok? Ele vai começar a se mexer aleatoriamente, ó Você pode ver, eu tô aqui com barra de jogar, ó Então, e o meu objetivo é conseguir passar Você pode alterar o tempo, colocar no tempo mais rápido Se você for um segundo Ok? Então ó, se eu conseguir passar aqui, ó Cheguei até o final Cheguei aqui e fui pro negócio Aqui, ok? É que aqui é um rabo tão pirato Então vai meio bugar, né? Meio bugar do Wired aqui Mas o rabo tá normal Vai funcionar direitinho, ok? Somente nessa parte de mover Aí você já viu que bugou Mover de novo Entendeu? Tá caro o Wired A rabo não... O pessoal lá do Rabo não deixa um barato o Wired Nunca... Nunca deram promoção Então por isso eu não tenho Wired lá É... Mas então Esse mover é bugado mesmo aqui Mas pra você entender como é o jogo Rabo original vai funcionar direitinho, ok? Galera Direitinho mesmo Com o atraso Pra ver que desbuga E eu vou dar uma mexidinha aqui Ok, pronto ó Prontinho Que aí já tá funcionando É que chega aqui e trava E aqui não quer ir pra trás Ele tem como mover pra trás, ó Porque aqui Vai ser bugado aqui Então tudo bem Vocês entenderam aí como funciona Então galera Pra quem quiser ver esse quarto Vai tá aqui É só entrar no Rabitos Ponto bis Tá aqui ó Vem, eu corto aqui Que é o apiso doido Então pode entrar aí Obrigado por assistir o vídeo E até o próximo Falou